Música Maria Dolores de Souza, 53 anos, foi presa por policiais militares após denúncia de que a acusada estava vendendo entorpecente na Praça da República em frente ao Teatro da Paz. Os policiais foram lá e deram flagra nela. Ela já possui passagem pela polícia? Sim, há três anos atrás ela foi presa pela mesma prática criminosa e voltou a delinquir novamente vendendo entorpecente. Ela alega que foi abandonada pelos filhos e que os filhos não a ajudam, então a alternativa que ela teve foi de voltar a vender entorpecente nas ruas. Com a acusada, a polícia encontrou 15 papelotes de maconha e um tablete da droga prensada. Maria Dolores foi levada para a seccional de São Braz, onde confessou à equipe de reportagem da RBA TV que vendia o entorpecente. Ela cobrava de dois a cinco reais em cada papelote de maconha. Já tem passagem pela polícia? Já. Pelo quê? Tráfico também. Por que tu tava vendendo ou nada? Não tem nada que falar. Tu trabalha? Não. Esse aqui é cinco, ou... Esse aqui é dois, esse aqui é dois, isso aqui tudo é três. Tudo é três reais. E o tablete grande, tu vendia assim também? Não, comprei. Isso aqui ela não daria pra parar. Tu comprou onde, Dona? Não, comprei na rua. Não, esse é dois e esses aqui são três. Não tem nem um aí de cinco. A acusada já possui passagem pela polícia e agora será autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ela está sendo autuada em flagrante por tráfico de drogas e ficará à disposição da justiça. A acusada já possui passagem pela polícia e agora será autuada em flagrante por tráfico da polícia. Amém? Abertura